Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Terceirização traz mudanças nas relações trabalhistas. No Acre, pesquisa revela o uso precoce de drogas. A campanha Abril Marrom pretende conscientizar a população sobre as doenças da visão. Acontece em Belém o 5º Festival de Teatro do Pará. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre os riscos e os perigos da vida virtual. Hoje é quinta-feira, 20 de abril, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre terceirização. Na última semana, o governo federal sancionou a lei da terceirização. O projeto foi sancionado com apenas três vetos e traz grandes mudanças ao cenário trabalhista brasileiro. Vamos entender o que diz esta lei. A grande mudança é, agora a terceirização pode ser aplicada a qualquer atividade da empresa. Antes, apenas as atividades meio poderiam ser terceirizadas, como serviços de limpeza e assistência técnica de informática. Agora, qualquer profissional pode ser terceirizado. A lei é para trabalhos temporários. Somente poderão celebrar contratos de terceirização de atividade fim e de atividade meio empresas de trabalho temporário. Temporário, ou seja, não se aplicará, não se celebrará contratos com empresas que não tenham a natureza de trabalho temporário. Portanto, essas empresas têm que estar registradas no Ministério do Trabalho e Emprego. Essa é a primeira regra fundamental que tem que ser observada. Relativamente às mudanças, a nova lei traz a possibilidade, admite agora legalmente, a terceirização e a quarteirização da atividade fim da empresa contratante, ou seja, da empresa tomadora de serviços. Significa o que? Que antes só era admissível a terceirização da atividade meio. Agora, com a atividade fim, qualquer atividade daquela empresa contratante pode ser terceirizada com um contrato de empresa de trabalho temporário. Imagina só a aplicação da lei em uma escola. O professor que, para exercer essa função, participava de uma seleção, agora poderá ser um trabalhador terceirizado. Só que ele não pode ultrapassar nove meses de trabalho naquela escola, pois o contrato do temporário terceirizado é de seis meses, podendo ser prorrogado para mais três. Uma coisa relevante é que esta empresa terceirizada pode quarteirizar o serviço. O mesmo trabalho que ela iria prestar mediante aquele contrato de terceirização, ela pode fazer um outro contrato, ou seja, subcontratar uma quarta empresa para prestar aquele mesmo serviço. Qual é o problema disto aí? É a capacidade financeira dessas empresas. Terão idoneidade econômica para garantir os direitos previdenciários e trabalhistas, que são direitos fundamentais dos trabalhadores? Essa é uma grande questão. Cabe à empresa terceirizada contratar, remunerar e dirigir os trabalhadores. Já a empresa contratante é obrigada a garantir aos empregados terceirizados condições de higiene, segurança e salubridade. Agora, nenhuma das duas é obrigada a oferecer atendimento médico e ambulatorial e também refeição. Pela lei, a empresa contratante, sempre compreendida como empresa tomadora de serviços, é obrigada a reter 11% do valor do contrato celebrado com a prestadora de serviços. Esse 11% são para garantia de direitos previdenciários do trabalhador, ou seja, contribuições sociais, incidentes sobre salários ou remunerações que devem ser repassadas à previdência social. Com isso, se garante na origem a inclusão previdenciária daquele trabalhador. Mas, se a empresa prestadora de serviços comprovar para a tomadora de serviços que pagou na época própria as contribuições sociais, aquele valor 11% será devolvido à empresa terceirizada. Caso a empresa terceirizada venha a falir ou demitir o funcionário, é dever dela arcar com as despesas de rescisão e trabalhistas. Caso o empregador não tenha como pagar, a empresa contratante será acionada. Isso foi um avanço? Não. Por que não foi um avanço? Porque no regime de hoje, o trabalhador pode ajuizar a ação já diretamente em face da empregadora, que é a prestadora de serviços, e já contra a tomadora, que é a contratante. Ou seja, no mesmo processo, ele resolve a situação. Pela nova lei, não. Ele primeiro tem que esgotar toda a busca de bens em face desta. Somente se ele não encontrar que ele vai ajuizar uma outra ação. A nova lei tem gerado discussões e repercussão negativa. Perguntamos às pessoas o que elas pensam da terceirização. Minha atividade profissional é uma atividade que já é terceirizada desde sempre, que é a atividade publicitária. Certo. Para ti, então, pode ser positivo? Não. Não. Ela... Porque a gente já tem anos de experiência com o terceirizado, e isso não foi melhor para o trabalhador. O pouco que sei a respeito dessa lei é que ela vai prejudicar muito o trabalhador com carteira assinada. Facilitando, assim, a contratação de terceirizados, que ganharão menos que esses de carteira assinada. Então, eu acho que isso... Eu sei que nessa atual conjuntura de desemprego, isso será bom para a economia, mas isso vai prejudicar muito o pessoal que tem carteira assinada. Ah, eu acho que não é bom, não. Eu acho que é mais uma lei que vem para prejudicar o trabalhador e tirar os seus direitos e não ter estabilidade. Enfim, eu não gosto, não concordo. A terceirizada tem que adimplir, tem que garantir, tem que assegurar, tem que pagar todos os direitos trabalhistas, todos, de A a Z, que nascem daquele contrato de trabalho, e previdenciários também. Então, ela está no âmbito dessa prestação de serviços, lá da tomadora. A tomadora é facultado dar ao trabalhador terceirizado plano de saúde e ambulatorial, e ter acesso ao refeitório, ou seja, aos tiques de alimentação e refeições dos seus próprios empregados. Mas isso é uma faculdade, não é uma obrigatoriedade. E o programa Diálogo Aberto de hoje vai falar sobre terceirização. O desembargador e professor universitário Jorge Enor Souza Franco falará sobre o assunto. O Diálogo Aberto vai ao ar hoje, às 21 horas. Os servidores estaduais do Pará se reuniram em assembleia ontem, aqui em Belém, e decidiram manter a decisão de não aceitar a proposta feita pelo governo de reajustar apenas o auxílio alimentação dos trabalhadores. Eles realizam, desde a última terça-feira, uma paralisação, iniciando o movimento grevista de todos os servidores do Estado. Na reunião desta quarta-feira, representantes de 21 categorias discutiram os rumos do movimento. Entre as reivindicações dos servidores estão o reajuste salarial de 11,16% e o aumento do ticket alimentação. E agora, uma notícia importante para quem recebe o Bolsa Família. Termina hoje o prazo para atualizar os dados cadastrais e evitar o bloqueio do benefício. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, as famílias estão sendo convocadas por meio de carta ou por mensagem no extrato bancário. Os beneficiários que forem notificados devem procurar um dos centros de referência em assistência social da FUNPAPA, portando a documentação de todos os membros da família. Veja quais são os documentos exigidos. CPF, título de eleitor, RG, comprovante de residência, declaração escolar dos filhos, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de renda e carteira de trabalho. Lembrando que a atualização cadastral ocorre até o dia 20 de abril. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. Com a quarta economia do Amapá, o município de Uiapoque tem acumulado desde o início do ano perdas que chegam a 60% do faturamento do comércio e serviço. O cálculo é da Associação Comercial e Cultural de Uiapoque, que busca iniciativas e parcerias para driblar a crise. Além de baixa financeira, a situação ficou ainda pior na cidade por causa da greve geral que acontece na Guiana Francesa. Desde o início de março, o movimento que fechou bancos, serviços e estradas no país vizinho, reduziu o comércio do euro na fronteira com o Brasil, entre o Uiapoque e a cidade guianense de São Jorge. Um levantamento divulgado esta semana pelo Ministério Público do Estado do Acre, mostra que jovens aos 11 anos de idade já tiveram contato com as drogas. Os dados fazem parte de um estudo feito pelo Núcleo de Atendimento Psicossocial em Dependência Química. É um órgão auxiliar do Ministério Público do Acre. No levantamento, é possível perceber os motivos que levam as pessoas a usarem entorpecentes. Entre eles, são destacados o sentimento de pertencimento a determinado grupo, a curiosidade e até mesmo fatores emocionais. O objetivo da pesquisa, segundo o Ministério Público, é fazer um levantamento sobre o atendimento no Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas, em Rio Branco, na capital do Acre. No levantamento, foi constatado que jovens com idades entre 18 e 35 anos tiveram contato com o mundo das drogas ainda na infância. Muitos, desde os 11 anos de idade, já sentiram necessidades decorrentes do uso do crack, do álcool e outras drogas. O Ministério Público do Estado do Pará denunciou nesta quarta-feira cinco pessoas e quatro empresas pelo naufrágio do navio Raidar e a poluição ocasionada na região de Barcarena, no nordeste do Pará. O navio afundou no dia 6 de outubro de 2015, no porto de Vila do Conde, com 5 mil bois. As denúncias são de crimes de maus tratos, poluição ambiental e de deixar de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental. As empresas denunciadas são Tamara Shipping Co., limitada, Companhia das Docas do Pará, Norte Trang, operadora portuária limitada e empresa Minerva S.A. O mundo virtual tem um profundo impacto na vida das pessoas. Estar conectado parece ser uma necessidade de todos, mas até que ponto essa conectividade não apresenta riscos à saúde e à vida social? E quando se trata de crianças e adolescentes, como conscientizar para uma vida saudável dentro das balizas da internet? Na entrevista de hoje, Larissa Cristina conversa com o consultor educacional Ricardo Chagas a fim de mostrar os impactos da vida virtual e os riscos para as crianças e adolescentes. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. E é importante a gente destacar que o Brasil é um dos países onde as pessoas mais fazem download de aplicativos no mundo inteiro. O consultor educacional Ricardo Chagas está aqui com a gente para esclarecer um pouquinho a importância dos pais ficarem atentos para que os jovens e crianças utilizarem esses aplicativos. Ricardo, deixa a gente entender. Por que que de alguma maneira pode ser um risco esse acesso tão fácil à internet para a nossa juventude? A maior dúvida dos pais é a questão do controle. Os pais, logo, a primeira coisa que eles perguntam, seja em palestra ou em formação, tem como ter controle na internet? E a resposta contundente que eu dou sempre é não. Não tem como ter controle. Então, o tempo que se passa dentro da internet, ele é determinante para ditar a quantidade de dependência ou não da criança e do adolescente. Agora, a gente precisa incluir os próprios adultos também. que os adultos são usuários tremendos dessa nova tecnologia. Então, smartphones no Brasil, para você ter uma ideia, até 2013 nós tínhamos apenas 30% da população com smartphones. Hoje nós já temos mais de 180 milhões de smartphones no Brasil. E há uma previsão de que até 2018 nós vamos ter uma média de 3 smartphones por pessoa. Então, as lojas de aplicativos vão crescer exponencialmente. Se tratando de Brasil, o Brasil já é o terceiro país do mundo que mais se baixa aplicativos, principalmente de Android e iOS. O que a gente entende é que com essa questão da facilidade e desse uso de smartphones, como você mencionou, o risco é esse controle que não há, os pais não conseguem. E o que a gente destaca também é que os aplicativos de redes sociais são os mais baixados. Quer dizer, são os aplicativos de relacionamento, onde as pessoas conseguem se conectar. Onde é que eu encontro algum prejuízo, algum problema nisso? Daí vem a questão do termo de uso. É preciso que o pai que esteja assistindo, o pai, a mãe, ele compreenda a faixa etária. Então, o aplicativo mais baixado de redes sociais é o Facebook. Então, o Facebook tem uma idade mínima para acesso que são 13 anos. Toda criança com menos de 13 anos que acessou o Facebook, ela teve que criar uma conta fake. Ela mentiu a sua idade. Então, tem crianças de 8 anos de idade que no Facebook tem 25, 30 anos. Isso é muito complicado, porque o próprio Facebook, a inteligência artificial da ferramenta, vai propor algumas amizades para essa criança. E um dos itens para ter essa amizade é exatamente a idade. Então, uma criança de 8 anos vai conviver com pessoas de 25 anos, porque essa é a idade virtual que ela tem. Os pais precisam ficar muito atentos. E uma dica que a gente sempre dá, Larissa, é que inclusão digital não é necessariamente ter determinados aplicativos, e sim saber como eles funcionam. Principalmente da maneira como essas empresas se autorrentabilizam para esse novo cenário, e de forma que eu seja um protagonista, e não um consumidor com o uso dessa ferramenta. Além do Facebook, a gente tem o WhatsApp também, como hoje em dia um aplicativo muito utilizado, talvez o segundo mais baixado do Brasil, e o outro risco que ele oferece é que para utilizar, por exemplo, o WhatsApp, ou para se conectar com outra pessoa, você não precisa de autorização dela. Qualquer pessoa que tenha seu número de telefone pode entrar em contato, pode abrir uma conversa com você. Isso também é muito perigoso? É perigosíssimo. Tem uma prática hoje que se chama Alcatraz. Eu sei que muita gente não tem conhecimento dela. Como funciona? Pega o seu número de telefone e inclui você em grupos que você não quer participar. E por mais que você exclua, bloqueie, outros números pegam e começam a incluir você dentro da internet. Então é preciso denunciar, é preciso movimentar a sociedade para discutir o tema com muito mais propriedade, porque todo mundo passou por isso, ainda esse ano houve um bloqueio pela segunda vez da ferramenta WhatsApp. Esse bloqueio fez com que inúmeras pessoas que têm comércio, que fazem pedidos através do próprio aplicativo, fossem até o Procon reclamar, porque durante essas 24 horas, eles ficaram sem ter como atender os seus clientes. Haja vista que não tinha mais essa conexão imediata. Porém, o WhatsApp é uma ferramenta gratuita. Ele nunca se propôs a ser uma ferramenta comercial. E por desconhecimento, as pessoas vão dando outra usabilidade para a ferramenta. De forma que ela ficou sem ter essa clientela e não tem para quem reclamar. Então esse uso despretensioso, ao mesmo tempo, sem ter o conhecimento pleno da ferramenta, faz com que a gente seja cada vez mais aprisionado nesse mundo, sem ser um crítico, sem ser um crítico contundente de como ele funciona. Outro aplicativo que a gente pode destacar, Ricardo, é a questão do Instagram, que é um aplicativo de fotos. Aí vem à tona a exposição nas redes sociais. Até que ponto isso pode me causar um prejuízo, pode ser um risco? Porque a gente sabe que muitas pessoas não têm limites do que colocam ali. É, e é preciso que os pais, principalmente, os educadores, principalmente, tenham o entendimento que criança não deve ser exposta na internet. Se elas têm uma idade mínima para adentrar na internet, tampouco ela pode estar tendo fotos suas veiculadas na internet. Independente de estar de uniforme escolar ou não, o adequado é não postar fotos de criança na internet. Por um simples motivo. Imagine que nesse exato momento, você está postando uma foto do seu filho ou sua filha numa rede social, você no Instagram, o próprio Facebook, e tem uma rede de pedófilos que consegue se manter. Eles vão se apropriar dessas fotos para o seu bel prazer, entre aspas, para uma prática criminosa que eles têm como manter diariamente. Então, além de nós estarmos municiando essa doença, que a pedofilia é uma doença velada, a gente também está desprotegendo a nossa família. Agora é época, período de férias, né? Então, muita gente vai à praia e bate a foto lá toda a família. Então, imagina, você já passou uma informação social. Tem lá no seu carro aquele adesivo que diz quantos membros tem sua família, cachorrinho e tudo mais. E ainda posta uma foto na praia com toda a família, obviamente o potencial assaltante, o potencial delinquente vai observar aquela foto e saber que a sua casa está sem ninguém naquele momento. Então, são determinados elementos que essa coisa do mundo instantâneo, ele tem suas vantagens para o jornalismo, para a imprensa de modo geral, mas tem essas desvantagens para esse uso mais pessoal. Então, cuidado com essa sensação de celebridade, né? Do fazer parte do mundo, do ser popular. Isso já tem um preço para quem é celebridade de fato, para quem está na mídia, quanto mais para uma pessoa comum, que muitas vezes nem tem recurso para se defender. Quando você menciona a questão do cuidado com os pais, os pais devem ter com os filhos, a gente pode entender também que com essa rede social que é tão recente, todos nós ainda somos inexperientes nessas ferramentas. Então, assim como os nossos filhos, que são cada vez mais inocentes, não entendem o que estão praticando também, os adultos acabam se tornando vítimas por também não terem o conhecimento adequado disso. É. Nas minhas palestras, eu sempre conto as histórias das sogrinhas, né? Que no dia das mães ganharam um celular, que na verdade não foi na melhor das intenções, era porque o gerro queria que ela ficasse um pouco fora, então ele deu um celular, fez uma conta para ela numa rede social e pronto. Ela deriva a famosa fofoca digital, onde ela passa o dia inteiro curtindo e compartilhando determinado conteúdo. Olha, é preciso saber que os adultos são os principais dependentes hoje das novas tecnologias. Isso mesmo, os adultos. E eles são que passam a maior parte do tempo conectado na internet. E, obviamente, uma geração que não teve TV, não teve a própria internet, não teve celular, acabou ficando encantado com essa nova ferramenta. E é difícil eles próprios darem um limite para a usabilidade. Então, essa super exposição, tem gente perdendo empregos aí de décadas, né? Já com uma carreira consolidada. Tem gente que suja a imagem de uma família, um sobrenome, que isso é muito difícil de você conquistar socialmente. Então, são determinados elementos que precisam de uma reflexão. Aderir ao mundo não significa ter tudo o que o mundo proporciona, mas ter aquilo que é adequado à minha realidade. Para a gente finalizar, Ricardo, que dicas simples você daria para esses pais, para esses filhos, para esses jovens, que eles possam ter esse acesso cauteloso nas redes sociais? Simples sempre é uma palavra complexa quando o mundo é essa coisa da tecnologia, né? O mundo antenado, conectado. Mas, tentar amenizar um pouco a dor dos pais. Eu tenho um amigo que se chama Valdemar Settes, ele é o criador do curso de Ciências da Computação no Brasil. E ele recomenda que a criança não tenha acesso a nenhuma tecnologia até os 17 anos. Calma que eu também não sou tão radical a esse ponto. Mas, determinadas ferramentas não servem para a criança, como tablet e celular. Elas são ferramentas úteis para adultos, para trabalhar. Que saia um adolescente que já tenha alguma expertise para utilizar a ferramenta, desde que para práticas semiprofissionais. Mas, o que os pais têm que atentar é, se o meu filho tem o uso de determinada ferramenta, isso precisa gerar uma habilidade, ou cognitiva, ou social, muito forte. A ponto que, se ele escreve bem na internet, ele pode fazer textos jornalísticos excelentes, tirar notas boas em redação. E o que a gente vê é exatamente o inverso. A tecnologia, ela vai aprimorando os prazeres do adolescente e da criança. E não se manifesta na sociedade, na vida concreta, no cotidiano, um diferencial competitivo, sendo para o mercado de trabalho ou não. Então, o que a gente deixa de dica é observar se essa conexão da virtualidade para com a realidade está tendo algum efeito prático para a criança e adolescente. Caso não, é preciso levar em consideração se essa ferramenta, de fato, é necessária para a vida dele. Tá certo, Ricardo. Eu lembro a vocês que o Ricardo Chagas, ele é consultor educacional, ele faz várias palestras aqui em Belém, falando sobre esses temas ligados a jovens e redes sociais, e comunicação e internet de modo geral. Se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, basta ligar para o nosso WhatsApp, mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 988023444. Ricardo, eu agradeço a sua presença aqui no Nazaré Notícias. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Ricardo. Cerca de 800 quilos de carne bovina foram apreendidas em Souli, na Ilha do Marajó. A carne estragada seria usada na merenda escolar, na rede municipal de ensino. A Polícia Civil fez a apreensão após denúncia anônima. A Prefeitura Municipal de Souli informou que a referida empresa, até o momento, não entregou nenhum quilo do produto para o município e que qualquer item só é recebido pela equipe após a verificação de conformidade com a amostra requerida no certame licitatório que prevê carne resfriada e embalada a vácuo com o selo da Inspeção Federal. A carne foi encontrada no interior de um caminhão baú no porto da Balsa, que faz a travessia do rio Paracuari, entre as cidades de Salvaterra e Souli. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. Para o município de Itaituba, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidade de chuva fraca durante a noite desta sexta-feira. A temperatura mínima inicia nos 25 graus e a máxima pode chegar a 30. Em Santa Maria do Pará, o tempo deve ficar fechado, com possibilidade de chuva ao longo do dia. As temperaturas devem variar entre 25 e 29 graus. Na cidade de Sinop, no estado do Mato Grosso, a previsão é que o sol apareça entre nuvens nesta sexta-feira. A possibilidade é de chuva durante a noite. A temperatura mínima deve iniciar em 23 graus e a máxima pode chegar a 30. E agora vamos falar sobre a Previdência Social. A proposta de novo cálculo do valor da aposentadoria, que ainda deve ser votada pela Comissão Especial da Câmara, estimula o trabalhador a contribuir por mais tempo para evitar uma perda maior no benefício. Para os que se aposentarem com tempo de contribuição entre 25 anos e 33, a proposta do relator prevê um benefício menor do que a proposta original do governo. A partir dos 34 anos de contribuição, o valor fica maior pelo texto que será votado na Câmara em relação à proposta inicial. Na prática, quanto mais tempo o trabalhador esperar para receber, maior será a progressão do valor. Isso forçaria um tempo mais longo na ativa para quem quiser receber mais, até chegar à aposentadoria integral com 40 anos de contribuição. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar sugestões de entrevistas ou temas para as nossas entrevistas e reportagens através do WhatsApp, o número é 988023444. E aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição, a campanha Abril Marrom pretende conscientizar a população sobre as doenças da visão. Acontece em Belém o 5º Festival de Teatro do Pará. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre saúde. O mês de abril é dedicado à prevenção, a combate da cegueira. A campanha Abril Marrom pretende conscientizar a população sobre as doenças da visão e sobre as realidades das pessoas cegas. Um problema que muitas vezes pode ser evitado com um tratamento precoce. Dona Lúcia tem 82 anos. A 4 está tratando de um glaucoma. A doença fez com que ela perdesse a visão do olho direito. Quando eu me operei a primeira vez, eu queria ler e não podia, né? Aí foi o que me disseram, eu gostava de um alcoolista para poder, a senhora me ver o que que tinha. Aí ele me operou. Botou lente, eu fiquei bacana. A primeira, eu aperei, aí fiquei com uma cicatriz. Aí depois que eu peguei a segunda vez, agora desse lado aqui, que eu enxergava bem, foi que deu derrame. Aí eu fiquei desse lado, esse lado tem uma cicatriz. É por isso que eu quase não enxergo, sabe? Eu olho assim, enxergo aquela bola preta. Aí o magistrado também. A realidade de Dona Lúcia é a mesma de vários brasileiros. A cegueira atinge no país mais de um milhão de pessoas. Algumas já nasceram cegas, mas outras, como a Dona Lúcia, perderam a visão com o passar dos anos. Várias são as causas possíveis para se chegar a um diagnóstico de cegueira. Dentre elas, a gente pode enumerar de uma maneira generalizada aquelas que podem ser adquiridas ainda na vida intrauterina, como as doenças congênitas, em que as crianças já nascem com alguma patologia. Outras causas de doenças sistêmicas, como o próprio diabetes, que são realmente doenças, hoje, cada vez mais prevalentes na nossa sociedade. Algumas doenças infecciosas, como a sífilis, toxoplasmose, dentre outras. E algumas doenças que surgem com o próprio avançar da idade, com o próprio envelhecimento, como a catarata, doenças relacionadas à idade, como a doença da degeneração macular relacionada à idade. 80% dos casos de cegueira são evitáveis ou tratáveis, o que significa que 700 mil brasileiros que hoje estão cegos poderiam estar enxergando se tivessem procurado tratamento a tempo. O ideal é que se consulte o oftalmologista pelo menos uma vez ao ano. E em casos de dificuldade de visão, a procura por atendimento deve ser imediata. As doenças congênitas, a gente hoje tem o teste do olíneo, que já é uma determinação. Isso é feito ainda no berçário das maternidades. Algumas doenças congênitas já são identificadas nesse momento. E aí é dado o tratamento devido. E a outra forma é sempre estar consultando o oftalmologista, porque tem cegueiras que realmente, às vezes, pelo simples fato de um erro refracional, ou seja, a falta do óculos são facilmente corrigidas e outras que são realmente identificadas e tratadas cirurgicamente ou de alguma outra forma. O primeiro passo é procurar sempre um oftalmologista. O oftalmologista também alerta para a importância do tratamento, pois muitos pacientes deixam de fazer procedimentos como cirurgia por medo de ficar cego. A tecnologia hoje é muito avançada, é muito segura e os profissionais cada vez mais estão se capacitando para acompanhar a evolução da medicina e especificamente da oftalmologia. Então, não há o que temer. Na verdade, hoje em dia, muita gente ainda tem uma imagem de que as cirurgias acabam piorando a visão. A gente precisa acreditar na evolução tecnológica, na evolução profissional. E o oftalmologista é o profissional capacitado e habilitado para fazer esse tratamento. Agora, a dona Lúcia já sabe a importância do atendimento precoce e trata o olho esquerdo. É porque eu sempre me tratei, sabe, da vista, porque eu tinha a minha pele a primeira vez, a segunda, aí eu comecei a procurar tratamento de novo, né. Aí foi que descobri que eu tinha glaucoma, né. Perdi a vista dos lados, né, dos lados direitos. E agora eu continuo tratando dos lados esquerdos, né. Mas até agora está tudo bem. Eu venho, sou frequente sempre nos dias certos, né. Não tenho que dizer coisas, para mim está tudo bem, né. E falando em saúde, um projeto voluntário presta atendimento hoje no município de Acará, no nordeste do Pará. O programa Servir a Amazônia é uma ação organizada por um médico cardiologista que já atendeu gratuitamente mais de 5 mil pessoas no interior do Pará. Carolina Guimarães tem mais informações. O projeto Servir a Amazônia passará por outros cinco municípios agora no mês de maio. São eles, Capanema, Curuçá, Bom Jesus do Tocantins, Rondon do Pará e também o Lianópolis. Além do cardiologista, terá ginecologista, também odontólogo e clínico geral. Os médicos viajam em um ônibus equipado para atender quatro consultórios. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Em comemoração à Semana Nacional da Literatura Infantil, escolas públicas de Porto Velho estão recebendo a biblioteca volante do projeto Bibliosesc. O objetivo da iniciativa é facilitar o acesso aos livros e incentivar as crianças ao hábito da leitura. Até esta quinta-feira, ou seja, hoje, a atividade será realizada em quatro instituições de ensino. Dentre as atividades oferecidas às crianças, participam de oficinas e contação de histórias dentro da Biblioteca Volante. Durante a iniciativa, as crianças também podem fazer empréstimos e levar livros para casa. Até o próximo domingo acontece aqui em Belém o V Festival de Teatro do Pará. A programação do festival engloba musicais, fábulas infantis e comédias voltadas para vários públicos. A quinta edição do festival acontecerá até o próximo domingo no Memorial dos Povos. Segundo a Fundação Cultural do município de Belém, cerca de 150 pessoas devem passar diariamente pelo local. Confira a programação dos espetáculos durante esta semana. Hoje, o público vai poder assistir o espetáculo A Menina e o Palhaço às 19h. Nesta sexta-feira, dia 21, será a vez do musical Gota d'Água. No sábado, não está fácil para ninguém, será apresentado às 18h. E para finalizar o festival, no domingo, o segundo reato, o Corpo Espetacular, às 8h. O Memorial dos Povos fica localizado na Avenida Governador Zé Malcher e a entrada é gratuita. Amanhã é feriado nacional. A data homenageia Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, por conta do seu ofício de dentista. Tiradentes é considerado um dos bravos brasileiros que lutaram pela independência do Brasil. E por conta do feriado, você confere agora o que funciona e o que não funciona amanhã aqui na capital paraense. A Federação Brasileira de Bancos informou que não haverá atendimento nas agências durante o feriado nacional. A população deve usar os canais alternativos de atendimento para realizar operações bancárias, como caixas eletrônicos e internet banking. As contas de consumo como água, luz, telefone e carnês com vencimento marcado para as datas comemorativas poderão ser pagos no próximo dia útil sem multa. O centro comercial amanhã estará aberto normalmente de 8h às 18h. Os shoppings localizados na Avenida Visconde de Sousa Franco e na Avenida Centenário estarão com as lojas abertas de 11h da manhã até às 21h. As praças de alimentação funcionam do meio-dia às 22h. O shopping localizado na BR-316 estará com as lojas abertas das 14h às 21h. A praça de alimentação de meio-dia às 22h. E para quem ficar na capital e quer uma opção de lazer o Museu Emílio Guelde estará em funcionamento de 9h da manhã às 17h. A estação das docas de 10h às 3h da manhã. O Mangal das Garças também das 10h, só que às 18h. O Bosque Rodrigues Alves funcionará em horário especial de 8h da manhã às 14h com venda de ingressos até às 13h. Nossa última reportagem de hoje é sobre solidariedade. A creche Casa Lar Cordeirinho de Deus, localizada no bairro de São Brás, aqui em Belém, acolhe 263 crianças entre 0 e 5 anos. O espaço vive exclusivamente de doações, porém, com a forte crise política e financeira que o Brasil vive, fez com que as doações caíssem, colocando em risco o projeto. Onde há alegria, tem criança. Elas são cheias de energia e gastam na brincadeira. Depois, é só recarregar com um sorriso bem gostoso. Aqui, esses pequenos recebem amor, carinho, atenção e algo bem importante para eles. Ashley, o que você mais gosta de fazer aqui na creche? Eu gosto de comer. Manoel, o que você mais gosta de fazer aqui? É de comer. Essa é a creche Lar Cordeirinhos de Deus, que existe há mais de 10 anos. Ela nasceu, a creche, em 2005, mais ou menos, na necessidade de uma demanda da sociedade que não foi, que não tinha como ser absorvida pela questão educacional do município. e essa demanda é a que a gente tenta trabalhar, que não consegue estar inserida em nenhum tipo de instituição social, de educação e que está fora da escola. Aqui, ficam crianças de 0 a 10 anos, um público diferenciado. É a parte da sociedade que está na linha da pobreza e da extrema pobreza. As pessoas que são inseridas no Bolsa Família, famílias pertencentes a mães que trabalham e que ganham até um salário mínimo, famílias de rua, famílias que, crianças que pertencem a famílias de drogaditos, de egressos. Essa faixa etária, aliás, essa faixa da sociedade que realmente tem uma dificuldade de inclusão. A creche nasceu a partir de um projeto social em 2005, que começou pequeno, mas foi crescendo e ganhando forma. Hoje, existe um prédio que atende 243 crianças em situação de pobreza e extrema pobreza. A demanda aumentou e as dificuldades também. Olha, os nossos principais desafios é a manutenção do prédio, é a manutenção dos funcionários, porque a gente tem um convênio com o órgão público, mas que não suple todas as nossas necessidades, é alimentação, é material pedagógico, enfim, essa é uma série de situações que a gente precisa estar sanando mensalmente de despesas correntes e que a gente tem que estar correndo atrás quase que diariamente de parceria. Se vocês não conseguirem atender essa necessidade, o que acontece? Olha, a gente, às vezes, tem que parar as aulas, às vezes, a gente tem que, os funcionários reclamam da questão do atraso do salário, a gente tem que estar correndo atrás de parceiros momentâneos ligando para os nossos parceiros para cobrir algum tipo de despesa que a gente não está conseguindo cobrir, por exemplo, mensalmente. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número 988023444. E se você quiser rever nossas reportagens, você pode acessar o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou pode acessar a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!